Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estou chegando e vamos falar sobre a chapa Lula e Alckmin. Pois é gente, junto e misturado os dois agora, coisa linda. Bom gente, vamos à matéria? Eu sou o Pagondes, hoje são 8 de abril de 2022, escuta isso daqui ó. Os vários ironizam o chapa Lula e Alckmin nas redes sociais. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, ao se inscrever, ative as notificações, depois você marca a opção de receber todos os nossos vídeos para ficar sempre bem informado. Comenta, compartilha, deixa o seu like, na descrição tem chave Pix, se você curte o nosso canal, conta bancária para você ser um colaborador do nosso trabalho. E o nome da galera que colabora com a gente está aí também, live política todos os sábados às 21 horas. Amanhã, dia 9, vem para cá à noite, a gente está aqui ó, aquele papo legal às 21, vambora? Internautas compartilharam nas redes sociais nesta sexta-feira, 8 de abril de 2022, mini sobre, mini sobre a oficialização da indicação do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, PSB, para ser vice-presidente na chapa de Lula, PT, nas eleições presidenciais de 2022. A escolha de Alckmin representa a maior guinada à direita do PT durante, a escolha de Alckmin representa a maior guinada à direita do PT, quer dizer, para quem não gosta da direita, o PT foi literalmente agora para a direita. Durante discurso no evento que oficializou a indicação, Lula celebrou a parceria. Vou me dedicar em corpo e alma para que essa aliança seja definitiva. Disse, agora a indicação será levada para a aprovação da executiva do PT. Ô gente, vocês acham que os caras vão dizer não para esse negócio? Vocês acham que a executiva vai dizer não para a Lula? Tá doido, menino. Que se reúne para deliberar no dia 14 de abril. Tá aí. Nas redes sociais, internautas resgataram ataques do ex-tucano contra o ex-petista. Ô, não, peraí, eu li errado. Nas redes sociais, o ex-petista. Que foi para a direita, né, gente? Nas redes sociais, internautas resgataram ataques do ex-tucano contra o petista. E ironizaram. Alquimiozando o pássaro, símbolo do PSDB. E aí, menino? Eis alguns memes publicados nesta sexta-feira. Aí tem aqui, gente, o... Tá aqui o... Tem os prints aqui, gente. Eu não vou ler não, tá? Vou deixar para vocês lerem depois aí. Dá uma... Porque tem muita coisa aqui. Tá? Mas eu deixo aqui para vocês darem uma curiosidadezinha aqui. A galinha está tirando onda aqui do Lula. A questão lá do... 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 Descrição à matéria, né? A questão, gente, é que virou piada nas redes sociais. O pessoal agora começou a partir para a zombaria, né? Virou... Ó, para vocês verem, a coisa não está fluindo. Não está fluindo. Lula só está afundando-se cada vez mais. E Alquimiozando, gente. Alquimiozando. Alquimiozando. Está descendo de ladeira abaixo. Eu falo sempre. Quem se junta com essa turma não tem outro remédio. É ladeira abaixo. Em outras palavras, Alquimiozando acaba de assinar a sua sentença definitiva. Fim da política. Acabou. Acabou. Para ele, acabou. Quer dizer, era melhor o Alquimiozando ter se lançado ao governo de São Paulo. Talvez ele fosse o cara que fizesse ali, é... Pário, né? Com o Tarcísio. Acredito eu que ele seria o mais próximo ali que chegaria até a, quem sabe, né? Se aproximar do Tarcísio. Entre Radar de Alquimio. Da Radar. Da Alquimio, né? Da Alquimio. Agora, infelizmente, ele já... E pra você ver, gente. Como as pesquisas na internet... Da... 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 Que a gente vê na internet aí da X-Paraná, blá, 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 blá. É um negócio meio que complexo, né? É o engana bobo, enrola trouxa, né? Que, você vê, pela quantidade de porcentagem que Alquimio... Que Lula tem na frente de Bolsonaro, 40 e pouco contra 20 e pouco, era pra rede social Tá celebrando, né? A união dos dois. Alquimio e Lula. Como o Bolsonaro tem 20 e poucos porcento, era pra ser rejeitado. Não. Então, a união de Bolsonaro com o... Ministro da Defesa, que eu esqueci o nome dele lá, o Braga Neto, né? Foi... Explodiu. Todo mundo comemorou, todo mundo aplaudiu. E aqui é o contrário. Mas tá aí, gente. Ai, que me... Ai, que me... Tá descendo, meu filadeiro. Ó, próxima parada lá embaixo. É, ó, se tiver fundo, tá? Gente, na descrição do canal, já me pica se conta bancária, seja um colaborador do nosso canal, daquela força, sempre precisamos do seu apoio. Um abraço, fiquem com Deus. Live política. Você sabe que a nossa live política todos os sábados, às 21 horas, aqui na nossa live, você, você participa ativamente. Comentou? Ó, comentou, já viu. Não perde. Tá aqui, você comentou, você aparece aqui. Todo mundo... O negócio é tanto de comentar, mas ninguém lê. Vem pra cá, porque aqui não tem um comentário que não é lido. E você sabe, né? É assim, fui.